I took a pill in Ibiza To show a VG I was cool And when I finally got sober from 10 years old The fuck it, it was so good Onde? Não vai fazer esse peixe não Esse peixe ele morre no de cu Aí bus! Bandeira! Onde ele tá aqui! FF Pesca, pô! Vai boiar! Isso aqui é FF Pesca, rapaz Tem que respeitar Vambora, vamos trabalhar! Vamos trabalhar o peixe! O peixe tá vivo! Vamos trabalhar que agora ele vai começar a ceder, hein Vai, capitão! Tem que pular na água de boiás, porra Não vai Cede a vara pra ele, isso! Amortecedor, pô! Vamos lá, vamos trabalhar, deixa ele frouxar não Vinte Vinte metros, vamos lá Vai garganta, vai, cá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, lá vem ele, hein Tá aparecendo, hein Recolhe, Leandro Recolhe, Leandro Recolhe, Leandro Comemora depois, recolhe Recolhe, Leandro, recolhe Vamos Vamos Isso aqui é FF Pesca Alô FF, porra Alô, Leandro Olha pra cá, porra Porra Ele tá lá, hein Caralho, olha lá Poxa Força Uhul Peixe bom, peixe marcado, rapaz Despeita I like this Never know who to trust like this You don't wanna be stuck up on that stage Stuck up on